Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Douglas, exemplo corinthians e flu, busca fechar sua temporada especial com o título da Copa da Grécia. O desempenho na temporada, que está chegando ao fim, foi motivo de comemoração para o meio campista Douglas, do PAOC, que tem se destacado nas estatísticas do campeonato grego e nas seleções do torneio. O exemplo corinthians e fluminense, está mesmo de olho em um troféu. A Copa da Grécia Douglas, e PAOC terão a chance de conquistar o título nacional nesta quarta-feira, quando acontece a grande decisão da competição, temos uma final contra um adversário muito forte à nossa frente. Mas é a luta pelo título, que é muito importante para nós. Ficamos ligados do início ao fim, porque sabemos que jogos, como este são decididos nos detalhes. Acho que é um jogo muito equilibrado e espero, que possamos encerrar a temporada com mais esse troféu, comentou Douglas, aplaudido pela torcida concentrada no jogo. Um dos principais atacantes do campeonato grego, ele também se destacou no ataque, marcando cinco gols, o maior número de gols marcados em uma única temporada. Com postagens de destaque em cities especializados em escoteiros, Douglas comemorou as conquistas do ano que passou. Estou na Europa há alguns anos e acho, que esta temporada foi especial para mim. Tenho conseguido manter uma boa regularidade, conseguir bons números, e fazer golos, o que também é importante. Estamos sempre nos adaptando e evoluindo, e isso nos torna melhores a cada ano, disse ele.